Acho que o próximo grande debate que está acontecendo no planeta e vai chegar no Brasil muito breve é como nós vamos acomodar essas necessidades do Wi-Fi. Hoje a gente tem frequências relativamente limitadas, existe um movimento global de crescimento tanto ali do 2.3 ao 2.5 como lá no 5, aumento dessas frequências abertas de Wi-Fi para acomodar essa quantidade absurda de demanda por banda, assim como deve mudar um pouco o perfil do próprio dispositivo usuário. As comutações têm que passar a ser muito mais transparentes para o offload de rede e o usuário nomático de dados. Em termos de tecnologia de acesso, eu acho também que esse é um dado bem relevante, porque no nosso caso a gente vai descer dos 73% que foram os dados fixos, os cabeados no Brasil em 2011, para somente 45%. E ele vai ser no Brasil ultrapassado pelos dados gerados por Wi-Fi, que estarão em 47% em 2016, sendo que o tráfego móvel, que no Brasil foi 3% do total, será 7% do total em 2016. Aqui tem uns, tem uns, é tudo vírgula alguma coisa, então se vocês se tomarem vai dar 99%, mas é porque tem algumas, algumas... Em termos de tecnologia de acesso, então os três principais bullets que eu gostaria que vocês se assustassem, mas se lembrassem, nas conexões físicas cabeadas nós vamos ter um aumento de aproximadamente 5 vezes entre 2011 e 2016. Nas conexões fixas geradas via Wi-Fi, isso aqui obviamente é drivado muito pelo mundo corporativo, pelo mundo de negócios, pelos data centers, pelos backups, por toda aquela estrutura que a gente tem de infraestrutura computacional que não vai estar Wi-Fi, ela vai estar conectada. Mas eu coloco aqui nossos cloud computing, nossos data centers, backups e por aí. Nas nossas conexões fixas, mais levadas ao Wi-Fi, e aí eu coloco então o ECI, o consumidor final, predominantemente, ele vai crescer 17 vezes entre 2011 e 2016. Desculpa, teve um erro ali de 2016. E nas conexões móveis, o tráfego, como eu comentei, vai crescer 19 vezes nesse mesmo período. Ou seja, o desafio é enorme. Nós vamos ter aqui, daqui a alguns poucos minutos, alguns panelistas aqui, e eu acho que eles vão se provocar mutuamente e provocar ao público, mas como que nós vamos atender isso? O que tem que ser feito de espectro para que a gente possa comportar esse crescimento até 2016? Como é que a gente vai caminhar com 2,5, com 3,5? Quando a gente vai começar a discutir os 700 MHz? Nas conexões Wi-Fi, o que a gente vai fazer com o espectro de Wi-Fi? Como é que a gente comenta isso? Nas conexões fixas, como que a gente fomenta a criação de cada vez, que é uma base para ambos aqui, mais backbone, mais conexão até a ponta, mais fibra. Tráfego global por segmento, é só hoje, 88% do tráfego é derivado por consumidor final e aproximadamente 12% pelos negócios. Aqui é o perfil das aplicações de uso, então, como que elas estão evoluindo ao redor do tempo. Então, internet e vídeo, se você olhar, ele cresce, já é significativo e cresce, até ele ser 54% de todo o tráfego global, mais 23% de dados e 22% de file sharing e online game voice sobre IP, como eu falei, são aplicações que consomem, apesar da latência muito alta, da velocidade muito alta, consomem pouca banda. E dentro de vídeo, como é que eles se distribuem? Houve uma mudança, uma inversão, já há alguns anos atrás, e o vídeo de longa duração, ele superou o vídeo de curta duração. Isso é basicamente uma mudança no perfil do usuário. Há não muito tempo atrás, o usuário consumia um vídeo YouTube, um vídeo com 240 linhas de resolução, que tinha tipicamente 7 minutos, menos de 7 minutos de duração. Se você olhar o usuário típico hoje, ele usa vídeos acima de 7 minutos, em grande percentual, um vídeo de uma hora de duração, que é um episódio de um programa de televisão ou um filme, em definição mais alta, em 480, 720, em alguns casos em 1080 linhas. Então, a quantidade de tráfego que esse tipo de consumo de vídeo gera, dá um aumento explosivo nas redes. Uma característica importante também, que é algo que está crescendo bastante, é a internet, esse vídeo ambiente, e esse... o PVR, que é você... esses vídeos que você deixa nas lojas, que você deixa nos escritórios, nos centros de treinamento, esse vídeo que faz streaming o dia todo, levando informação para quem está passando, para a sala de espera. Esse é um vídeo que está crescendo, é uma modalidade de vídeo que está crescendo bastante. Ele é praticamente significante em 2011, mas vai ser 8% do vídeo. A gente é ambiente vídeo e PVR. Esses que a gente tem elevador, mas cresce bastante esse tipo de tráfego ao longo do tempo. No Brasil, ele vai ser 76% de todo o tráfego móvel, em 2016, quer dizer, um impacto enorme nas redes, e o tráfego de... isso significa um crescimento de só vídeo, 22 vezes, até 2016. Amém. Amém.